Você se lembra dessa jovem lindíssima, a Isabelle, que foi atacada com ácido no meio da rua? A garota permanece, inclusive, internada em estado grave. Motivo dessa crueldade, dessa violência, ciúmes. A mãe da Isabelle conversa com exclusividade com o jornalismo da Record e conta como foi encontrar a filha gravemente ferida. E um detalhe importante, a suspeita desse crime, Bárbaro Cruel, está presa. E ela confessou tudo. É a Débora. Ela disse que atacou a Isabelle por ciúme do namorado. A mãe da Isabelle acredita que o crime foi todo premeditado. A Isabelle permanece internada em estado grave. Eu peço a sua oração para que ela possa se recuperar. Acompanhe a reportagem completa a respeito desse caso. Numa entrevista exclusiva, a mãe de Isabelle Ferreira relembra o momento de desespero. Ela encontrou a filha somente no hospital e já desacordada. Eu estava trabalhando, a Isabelle mesmo ligou. Ela ligou e falou, mãe, socorro. Me queimaram, jogaram um negócio em mim. Me ajuda. Eu peguei, desliguei o telefone e estou indo para aí, né? Só que a hora que eu cheguei lá, já não deu mais tempo de eu conversar com ela. Ela já estava entubada e toda machucada. E já estava basicamente em coma, né? Eu como imusido para ela poder ficar em paz e não ter que aguentar tanta dor. Isabelle estava indo para a academia quando uma pessoa jogou produto químico no rosto dela. A jovem, de 23 anos, correu para pedir ajuda. Ela chegou a se jogar no chão de tanta dor. Alguns comerciantes levaram a moça para o hospital. A polícia civil confirmou que Débora confessou o crime. Ela teria cometido o ataque por causa de ciúmes de um ex-namorado, que teria se relacionado com Isabelle. Débora seria a pessoa flagrada andando com uma peruca loira e uma sacola na mão, nas proximidades do local do ataque. A calça que ela usava e que parece com a roupa da pessoa do vídeo foi apreendida. A peruca loira teria sido jogada no mato. A moça afirmou que usou soda cálchica, mas uma perícia em um copo que foi apreendido deve confirmar qual seria a substância. A suspeita está presa preventivamente. Todos os dias, Isabelle passava pela mesma rua e no mesmo horário, para ir e voltar da academia. Por isso, a suspeita é que o ataque tenha sido premeditado. Ela sai de casa de manhã, vai trabalhar, o horário de almoço dela, a academia, volta para o trabalho, do trabalho e faculdade. Então, o tempo é sempre único. Então, a pessoa já sabia que ela estava passando, que ela ia passar ali naquele horário. Então, porque estava esperando ela. No dia do ataque, Isabelle foi transferida em uma ambulância do SAMU e segue internada no Hospital Universitário de Londrina, a mais de 150 quilômetros de Jacarezinho. Ela está na UTI, entubada em estado grave, sendo monitorada pela equipe do Centro de Tratamento de Queimados. A família tem esperanças que ela pode dar detalhes de como tudo aconteceu quando se recuperar. Não sei se ela vai conseguir recordar mesmo, né? Porque jogaram, queimou. Isso pode ter dado um apagão, mas vamos esperar. E a verdade sempre vai aparecer, gente. Não tem como falar que não vai aparecer. Vai aparecer. Tenho certeza disso. Eu quero falar para essa mãe que eu também tenho certeza que a verdade vai aparecer, ela vai se recuperar e ela mesma vai depor e vai contar detalhes de como tudo aconteceu. Estamos aqui orando pela recuperação da Isabelle.